Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você Você caía no choro Eu chorando, chorando, chorando pela estrada O que é que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Gosto mesmo, gosto mesmo É doce Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te der um beija-flor invadir Mandei 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 um beija-flor invadir Não se admire A porta da tua casa Em parte fui eu Que mandei um beijo Pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você E se quiser Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você Você caia no choro Eu chorando pela estrada O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina Gosto mesmo de você Eu chorando pela estrada O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina Gosto mesmo de você Eu chorando pela estrada O que é que eu posso fazer? Te mando um monte de beijo Ai, que saudade de você Não se admire Se um dia A porta da tua casa Foi eu que mandei um beijo Faz tempo que eu não Não te vejo Ai, que saudade de você Ai, que saudade 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 Doce Vem, vem, vem